Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, estou fazendo hoje uma canjica, não sei como é conhecida aí onde você mora, mas estou fazendo uma canjica. Olha, deixei cozinhar por meia hora. Muito bom, né gente? Porque hoje é feriado. Dia de São João também já vai ser comemorado. Então nada melhor do que fazer uma sobremesa, fazer uma canjica bem gostosa. Espera aí que eu já vou pôr as outras coisas agora na canjica já cozida. Foi cozida só com água por meia hora. Então pessoal, coloquei aqui duas xícaras de açúcar. Coloco leite condensado, mas meu leite condensado acabou. Então coloquei aqui na canjica, aqui na panela, duas xícaras de açúcar. Agora já vou colocar um litro de leite. Pra ficar bem. Depois eu vou deixar no fogo de novo. Vou deixar mais um pouco. cozinhando mais um pouco, até ficar bem molinho a canjica. Ó, mexer. Quem aí gosta de canjica, gente? Fala aí pra mim nos comentários. Eu gosto. Ó, vou levar no fogo. aí vou mexer. Vou deixar cozinhando aqui por mais uns 20 minutos nesse leite. Aí depois eu volto colocando creme de leite também. Gente, pra quem tá perguntando sobre o meu pai, o estado dele piorou. ele continua na UTI. O médico já chamou a família, já reuniu, já mandou reunir todo mundo, porque já desenganou, falou que os órgãos tá parando e que não tem mais nada a fazer. Só peço que vocês continuem orando, porque nós já oramos, está tudo nas mãos de Deus. Deus está no controle de tudo, tudo. E ele que vai fazer o melhor pra vida do meu pai. Nós podia fazer, a gente já fez, né? Então agora tá nas mãos de Deus. Eu não tive cabeça pra ficar gravando o vídeo, pra nada. Mesma hora que eu tô, eu fico assim muito pensativa, parece que eu nem tô aqui nesse lugar, parece que eu tô longe. Minha cabeça tá longe. Gente, ninguém queira passar por isso, porque é muito triste, é muita dor no coração de ver uma pessoa assim, né? Sofrendo tanto, meu pai tá tão forte. Então dá uma dor muito grande no coração. E a gente fica muito apreensivo, né? Muito apreensivo, porque o médico falou que é só pra guardar a notícia, que em qualquer momento tá chegando a notícia, né? Porque falou que os órgãos estão parando, né? E que ele vai descansar no Senhor. Então, gente, só nos resta, né? Esperar e tá nas mãos de Deus. Então, eu vou deixar aqui essa canjica por 20 minutos, depois que começar a ferver. E daí eu volto aqui mostrando pra vocês como ficou, tá bom? Então, pessoal, já cozinhou aqui, ó, com o leite por 20 minutos. Agora, eu vou estar colocando o creme de leite. Mexer bem agora. Olha, gente, bem cozidinha, canjica. Olha. Bem gostoso, gente. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem curtinho, né? Vou estar colocando aqui na vasilha, pra vocês verem. Eu não estou, não estava muito animada pra gravar vídeo. Porque, pela situação, né? Vocês aí já sabem. Muito difícil, né? Pra nós. Então, a gente fica meio... Sem... Sem vontade de... Fazer muita coisa, né? Porque é uma expectativa, é um sentimento, assim, bem difícil, né? A gente... A gente meio que... Fica fora de si um pouco, né? Porque é de tanto pensamento, né? Minhas irmãs de longe já estão tudo aqui. Já estão lá na minha mãe. O clima lá tá muito triste. Minha mãe chora bastante. Tá muito triste. Meu pai já faz cinco dias que está na UTI. No hospital. E o médico já desenganou, né? Então... Direto eu tô indo lá. Tô dando força pra minha mãe. Já fui no hospital também, lá ver meu pai, né? O médico disse que era pra toda a família ir lá. Se despedir dele, porque... Já desenganou, né? Mas que seja feita a vontade de Deus. Olha, gente. Essa foi a canjica. Que eu acabei de fazer. Tá bem... Cidinha, ó. Bem gostosa. Essa vai ser a nossa sobremesa. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo até o final. Curte. Compartilhe. Ative o sininho das notificações. Você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Seja muito bem-vindo. Um abraço a todos. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.